O Bellamy, que é um husky seberiano, e o xerife, que é um pastor alemão. Os dois ainda são filhotes e nós gostaríamos de contar um pouquinho como foi a transformação aqui em casa. Nós enfrentávamos alguns probleminhas como dificuldade para aceitamento da guia. Como eles ainda são filhotes, a gente ainda não está passeando com eles na rua. E aí a gente começou a seguir as instruções do Rafa e a utilizar a guia dentro do próprio pátio. E hoje eles já passeiam com a guia todos os dias durante os treinamentos no pátio. A gente não tem mais nenhum tipo de dificuldade relacionado a isso. Para nós valeu muito a pena, foi muito bom. A gente ainda tem muita coisa ali para estudar no Manual do Cão e com certeza a gente vai fazer. E a gente recomenda muito porque valeu muito a pena. A gente teve um aprendizado e uma mudança incrível aqui em casa. Valeu, e estamos gostando bastante de fazer.